Música E na criação do homem, o próprio Deus se reuniu ali e falou assim, lá em Gênesis 1, 26 Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Irmãos, eu quero parar aqui um pouquinho Deus precisaria parar e conversar, oh nós vamos fazer aí o homem a nossa imagem e semelhança E eu vejo que Deus ali reuniu a corte celestial As autoridades espirituais, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Se reuniu ali, mesmo sendo a mesma pessoa Às vezes eu gosto de definir isso, para que a gente venha entender como que A gente pode entender Deus, Deus Espírito, Deus Físico e Deus Pai Como que a gente visualiza? Existe alguma coisa que ele pode ser aquela mesma coisa em três estágios diferentes? Temos, eu tenho aqui comigo um copo de água E essa água está no estado líquido Existe o estado gasoso? É água? Vapor? Tem ou não tem? Existe água gelo? Em gelo? Tem É água em três formas Líquido, gasoso e sólido Aí a mesma água que ela é líquida Ela pode se tornar gasosa Ou pode se tornar em gelo Deus é esse estágio Deus é desta maneira Ele atua de várias formas Você consegue ver o vapor? Só quando ele pega num vidro, num espelho Aí você sabe que tem vapor Mas mesmo não vendo, ele está lá É o Espírito Santo Jesus, ele se solidificou Ele veio morar junto com a gente Ele se tornou físico Palpável E existe outro estágio que é Deus Que nós colocamos como água Porque é a água que jorra do trono de Deus Então tem relação aqui com a água E esse momento A corte espiritual se reuniu E foi dada a trindade Entrou ali numa reunião Pra decidir algo Irmãos Esse algo que eles decidiram Era como Aí você vai falar assim É muito fácil É fácil querer um ser humano Talvez a nossa visão, né De simplista De fazer com que Deus fosse lá E fizesse o homem de barro E soprar Seria fácil Aquele homem Aquele ser Se tornaria vida Mas Deus quando soprou Naquela narina E tirou da costela do homem Ali Um osso E fez a mulher Não é algo simples Porque aquilo que ele fez É Faz com que o homem Somando com a mulher Gere uma outra vida Faz com que aquilo que Deus fez Aquilo que Do homem Foi tirado a mulher Faça com que O homem Determine o sexo Que vai nascer Aí a união De tudo isso Faz as cores dos olhos Cor de pele Existe A geração Da criança No útero da mulher Não tem osso nenhum lá E de repente Forma Então a criação Aquela reunião Da corte celestial Foi uma decisão Muito mais além De criar o homem Foi de gerar Eu e você Fomos gerados E por mais que alguém Acredite em outra Outro tipo de Né Que Que não seja Homem e mulher Todos esses seres Que acreditam Diferente Foram Gerados De um homem E de uma mulher Não existe outra maneira Amém? Tá comigo aí? Amém? A criação aconteceu Depois desse plano Depois desse plano Depois da conversa Depois da decisão tomada Como que tudo ia ser feito Irmãos Isso nos traz Um direcionamento Pra algumas decisões Que a gente vai tomar Na nossa vida Quando eu vou tomar Uma decisão De fazer alguma coisa Eu não posso pensar Só em começar Eu tenho que pensar Também que vai ter Que ter um fim Né Projetou o ser humano Essa projeção Desse homem E vai ter que frutificar Vai ter que ter filho Então aquilo que eu faço Tem uma consequência Eu tenho que pensar Que tem que ter uma consequência Quando eu aceitei Jesus Eu aceitei Cristo Eu passei a ser Pequeno Cristo Ou semelhante a Cristo Como Deus falou Façamos o homem A nossa imagem e semelhança Então Depois que eu aceitei Jesus Tem alguns processos Que tem a acontecer Na nossa vida Ou através da nossa vida Irmãos De verdade Uma pessoa que vai na escola E não aprende Ficou um ano Dois anos Dez anos Na mesma série E não conseguiu desenvolver nada O que que você acha? Essa pessoa Ela pode ter um problema Ou não pode ter um problema? Pode ter um problema E se nós Não nos desenvolvermos Espiritualmente A gente precisa fazer Um autoanálise Será que nós Não estamos com Problema? E aí Deus é a solução Desse problema É por isso que você Está aqui nessa noite É por isso que você Está me assistindo Aí nessa hora Talvez você Está precisando Que você Precisa Gerar Então coloque O seu joelho No chão Você que está Me assistindo E vai orar O Senhor Porque Deus Não te criou Por acaso Ele tem algo Para fazer Através da sua vida Amém? Você não deu Amém Falou amém Agora É Mas devemos Tomar cuidado Deus nos faz De uma maneira Perfeita Mas existe Coisas que Pode trazer Imperfeição Pode entortar Irmão Olha As grades Do portão De casa Se eu não cuidar O que acontece Com ela? Chuva, sol Chuva, sol Chuva, sol O que vai acontecer? Ela enferruja E sem contar Que eu tenho Duas cachorrinhas E elas se revezam A ficar no cio Gente Eu acho Que eu vou colocar Uma latinha de água Lá fora Aqueles cachorros Faz tanto xixi No portão Que eu acho Que eles estão desidratados E o portão Já está caindo os pedaços Então Se eu não cuidar Sabe o que vai acontecer? Vou perder o portão Vai apodrecer Então a nossa vida Se nós não cuidarmos O mundo Com aquilo que ele oferece Pode apodrecer a nossa vida Em relação ao mundo espiritual Porque tem coisas Que atacam na nossa mente Que nós não esquecemos Irmãos Sinceramente Alguém já ouviu falar De um rapaz Que canta uma tal De caneta azul aí? Aquilo gruda na gente Jesus amado Da misericórdia Que Deus Como diz o Marcelão Fogo nele Queima ele Gruda Um negócio que gruda As coisas do mundo Gruda na gente E a gente tem que se livrar disso E o culto É um banho espiritual Cada vez que você Vem aqui E ouve a palavra de Deus Aquilo que é ruim Aquilo que não é bom Vai sair E aquilo que é de Deus Vai ficar Dentro de nós Amém? Jesus Tinha um projeto O projeto Era salvar Eu e você Jesus então Foi levado Para um deserto E o diabo Tentou atrapalhar O projeto de Jesus Quando o diabo Tentou atrapalhar O projeto de Jesus Ele não ofereceu Coisas estranhas O inimigo Não ofereceu Coisas que não fosse Conhecido de Jesus Que não fosse Necessário O inimigo Chegou para ele E tentou atrapalhar O projeto Como eu e você Muitas vezes Tem o projeto O ideal De vir ao culto Vir à igreja Mas no meio do caminho Algo acontece Tentando atrapalhar O projeto O inimigo Ele queria fazer isso Com Jesus Porque sabia do poder Que Deus tem E eu quero lembrar Para você Que Jesus Antes de manifestar O ministério dele Ele não foi tentado Nenhuma vez Antes que as pessoas Descobrissem Que ele era Jesus Que ele era o Cristo Nada aconteceu Ele estava no anonimato Ele andava Para todo lado Ele era uma criança Tanto é que Jesus Teve que fugir Do rei Herodes Porque queria matar Mas não sabia Quem era Então mataram Todas as crianças De dois anos Para baixo Por que mataram Todas as crianças De dois anos Para baixo Porque não sabia Quem ele era Mas quando O ministério dele Se manifestou Que ele falou Eu sou o Cristo Eu sou o Jesus Eu sou o rei dos reis Ele começou A enfrentar a luta Sabe o que acontece Quando a gente Toma uma posição São na nossa vida As lutas Podem vir Mas a palavra De Deus Diz assim Olha Vocês vão ter frições Mas não desista Porque eu venci E vocês vão vencer Por causa de mim Então a partir do momento Que você assumiu Como cristão E falou Porque no nosso emprego No nosso trabalho Na rua A gente tem que ser conhecido Com aquilo que Cristo Nos transformou A gente não pode ser cristão Na igreja E lá no trabalho Continuar sendo lá O Sei lá o que Melhor não falar nada Ser o que era Nós temos que mostrar Ai mas eu vou ser perseguido Ai Jesus foi Se é melhor que ele Não Nós precisamos Mostrar o nosso ministério E aqui em Jesus O diabo tentou convencer ele Com uma conversinha mole E a palavra de Deus Em 1 Coríntios 15 e 33 Diz que as más conversações Corrompem Os bons costumes O que que isso quer dizer? Que se eu for dar o ouvido Para aquilo que não é de Deus Eu posso deixar de seguir Deus Eu posso deixar de ser cristão Porque as más conversações Chegou lá alguma conversa boa Mas por que que aquela conversa era má? Porque aquela conversa tirava Jesus Do seu propósito Tirava Jesus do projeto Tirava Jesus Daquilo que ele veio Pela qual fazer Ai eu pergunto para você Quando o diabo falou de pão Jesus estava com fome? Estava Ele tinha justamente essa necessidade Mas ele E eu e você Temos o Espírito Santo Quando desceu o Espírito Santo Sobre Jesus Ele foi capacitado No nosso caso Nós somos capacitados A discernir aquilo que é de Deus Aquilo que não é de Deus Aquilo que vai acontecer Se vier uma coisa ruim sobre nós O nosso coração O peito O coração começa a bater mais rápido Identificando que tem algo errado Isso é um aviso de Deus Para que nós venhamos tomar Pensar naquilo que a gente vai fazer Irmão Irmão, quantas vezes você não está no trânsito Aí você leva uma fechada Aí você abre a tua boca Aquele cara fechou assim O coração começou a bater forte Bater rápido E a sua boca tenta Abençoado Por Deus Quando você foi cortado O seu coração bateu mais forte Mesmo tendo o desejo de falar alguma coisa ali Aquele bater forte do coração Era um aviso Para que você pensasse No que você ia fazer As más conversações Corrompem os bons costumes O que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com o Salmo 1 Que nós devemos tomar cuidado Com a rodinha que a gente senta A roda dos escarnecedores O que é escarnecedores? Você vai lá no açougue Ele está escarnecendo Ele está tirando a carne do osso Está desossando É desossar alguém É tirar ali Aquilo que aquele alguém tem Nós devemos tomar com isso Cuidado com isso Eva Eva ela teve uma conversa Com Satanás Ela estava ali incorporada A primeira manifestação espírita Aconteceu lá no Jardim do Éden O diabo tomou o corpo de uma cobra E começou a falar Com Eva A conversa era boa Era Dava poder a Eva Dava condições a Eva De ser igual a Deus Mas aquilo que ele estava oferecendo Olha você vai ser igual a Deus Era aquilo que ele exatamente queria ser Igual a Deus Pelo contrário Ele queria sentar num trono Um trono Acima de Deus Quando você quer falar alguma coisa Olha se você estudar Você vai ser um cara bem sucedido Que nem Aí você cita o nome de um fulano Aí você enche a outra pessoa De motivação Mas se aquela motivação Quem te motiva Tem alguma intenção errada Você pode estar sendo levado Pelo caminho errado Aí as coisas podem estar acontecendo De maneira ruim Nós devemos Ser aquilo que a Bíblia diz A palavra de Deus diz Que nós somos Olha em Romanos 12,3 Diz que nós não devemos Nos conformar Com as coisas desse mundo O que que isso quer dizer? Que o mundo vai tentar nos moldar Irmão Você acredita que já existe Melancia quadrada? Melancia quadrada Uva Sem semente Pode? E tantas outras coisas Que eu não estou lembrando Mas que você deve ter ouvido já Sabe? Está tomando a forma do mundo Está tirando Sabe? Uma uva sem semente A interpretação rasa minha Uma uva sem semente Está impedindo ela de gerar Uma uva sem semente Ela está impedida de gerar Por mais que ela caia na terra Num lugar fértil Ela não vai gerar E eu e você Temos que gerar Porque há o Espírito Santo Dentro de nós Que aquilo Gera Eu lembro de uma passagem Onde Eliseu tinha sido enterrado E jogaram lá alguém lá dentro Aquele alguém que caiu Sobre o corpo de Eliseu Voltou à vida Nós precisamos Ter semente Deixar semente Plantar semente Nós precisamos Continuar Frutificando E aí agora Nós chegamos Isso só foi introdução Nós chegamos Aonde eu gostaria De chegar Que é no livro de Isaías Capítulo 53 No versículo 1 Ao 7 Eu quero ler junto com você Isaías 53 No versículo 1 Ao 7 Aí eu vou dizer Para você Que tudo o que nós Estamos fazendo Nessa campanha De sexta-feira Tem relação Com a palavra de Deus Há mais ou menos 705 anos 765 anos Deus Avisava o povo Daquela época Do que ia acontecer 765 anos depois Olha só Aí você está escrevendo Aqui Para quantos anos Para frente Não Nós estamos escrevendo Para meses Quando não O mais longo Um ano Que é dezembro Do ano que vem E Deus 765 anos Declarou Profetizou Algo que ia acontecer Logo a frente Isaías 53 Versículo 1 Ao 7 Olha o que diz aí Quem creu Em nossa pregação E a quem foi revelado O braço do Senhor Porque foi subindo Como renovo Perante ele E como raiz De uma terra seca Não tinha aparência Nem formosura Olhamos Mas nenhuma beleza Havia Que nos agradasse Era desprezado E o mais rejeitado Entre os homens Homem de dores E que se sabe O que é Padecer E como um De quem Os homens Esconde o rosto Era desprezado E dele Não fizeram Caso Certamente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Dores E levou Sobre si E nós O reputávamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi Transpassado Pela nossa Transgressão E moído Pelas nossas Iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas Pisaduras Fomos sarados Todos nós Andávamos Desgarrados Como ovelhas Cada um Se desviava Pelo caminho Mas O Senhor Fez cair Sobre ele A iniquidade De nós Todos Ele foi Oprimido E humilhado Mas não Abriu a boca Como o cordeiro Foi levado Ao matadouro E como ovelha Muda Perante Os seus Tosquiadores Ele não Abriu A sua boca Tudo isso Está falando De algo Que iria Acontecer Há 765 Anos Antes Aí Você entende Ah pastor Eu vou escrever Nesse papel Algo que Irmão Você está Profetizando E você está Escrevendo Aquilo que Deus falou Aqui para Isaías Isaías Meu irmão Quando escreveu Isso aqui Você sabe onde ele Estava? Ele estava No cativeiro Ele estava Lá Junto com o pessoal Na Babilônia E ele escreveu Isso Ah mas Alguém passando Opressão Alguém passando Luta Dificuldade Pode Ouvir Deus Claro Isaías Ouviu E profetizou Ainda naquele Momento difícil Que aquele povo Não ia só ser Liberto Do cativeiro Humano Mas do cativeiro Que o diabo Está armando Todos os dias Para mim Para você Deus está Declarando aqui Algo que Jesus Quer ver uma coisa Mais longe ainda Jesus foi preparar Para nós Morada no céu Para quando Que é isso? Ou quando Eu falecer Ou quando Jesus vier buscar A sua igreja Eu posso falecer E já não tem mais O que fazer Eu já vou estar Aguardando ali Para entrar Neste lugar Deus Através de Jesus Fez um projeto Futuro Quando você coloca Alguma coisa Nessa folha Você está Profetizando Para o seu futuro Você está Declarando Para o seu futuro Aquilo que você Quer que aconteça Cada vez Que você abre Essa folha E olha Você se enche Do desejo E daquilo que você Teve de conversa Com Deus Para acontecer Amanhã Profetiza Lembra de Ezequiel 37 Sobre o vale De ossos secos Os ossos secos Não podiam vê-lo Os ossos secos Não podiam Ouvi-lo Mas Deus Estava no comando Aquilo que Ezequiel Falou para os ossos Mesmo os ossos Não ouvindo E nem vendo Aconteceu Porque Deus Está no negócio E aquilo que você Está escrevendo aqui Talvez você Fale falar assim Ah, o que eu estou pedindo Não está me ouvindo O que eu estou pedindo Eu não estou vendo Mas Deus Está Te ouvindo Deus está Te vendo Isso é o suficiente Para as coisas Acontecerem É algo Que eu preciso Profetizar A palavra de Deus Nos estimula Nos incita Profetiza Declara O que é profetizar É declarar bênçãos Profetizar É liberar palavras Ficou 70 anos Os 70 anos Não passou um dia Foi libertado O povo de lá Isso Foi profetizado Para o nascimento De Jesus E eu creio Que nessa noite Você está sendo ali Instruído por Deus Para profetizar Para que Venha nascer Jesus Na vida de alguém Que esse alguém Entregue a sua vida Ao Senhor Jesus pode estar Nascendo agora Talvez o Senhor Já esteja lendo No seu papel Aquilo que você escreveu Não com a tinta Sabe Porque a tinta Pode apagar Mas que você escreveu Com o seu sentimento Que isso Não apaga Não termina Não tem fim Amém A profecia De Isaías Nos estimula A buscar Deus Deus um dia Chegou para aquele povo Que estava escravizado Não sabia fazer outra coisa Não sabia Aquela liberdade O Senhor Falou para eles Olha Eu vou tirar vocês daqui E vou te levar Para uma terra prometida Foi fácil Chegar na terra prometida Irmãos Não foi Mas existia a terra prometida Sim ou não Eles precisavam caminhar Sim Sabe Nós começamos Olhar para a palavra de Deus E entender que Nós precisamos fazer Não só orar Mas a nossa Nosso papel É oração É orar E agir Colocar em ação Sabe Eu vejo Jesus No dia que foram Pedro e ele Tivem que pagar o imposto Chegaram no lugar Tinha um pedágio ali Para entrar Como fazer Jesus Ele podia muito bem Enfiar ali A mão no bolso dele E fazer surgir Uma moeda Que pagasse o imposto Mas ele falou assim Ó Vai lá Pedro Vai lá e pesca O primeiro peixe Que você pegar Tem uma moeda Na boca dele Que vai pagar O meu imposto E o seu imposto A sua taxa E a minha taxa Irmãos Isso também é algo Para o futuro Pedro Pedro como pescador Talvez eu e você Não seria diferente Ô senhor Eu pesquei a vida toda Imagina Pedro Eu pesquei a vida toda Eu nunca peguei um peixe Que tivesse uma moeda Na boca Na barriga Ou em qualquer lugar O senhor está mandando Ele pescar lá Que vai ter uma moeda Mas Pedro Pelo menos eu não entendo Na palavra Que Pedro questionou Aquilo que foi liberado Pedro foi lá E falou assim Ó Se Jesus falou Se a palavra de Deus fala Eu vou fazer Porque quem manda fazer É aquele que tem poder Para fazer acontecer Pedro então foi lá O que que ele fez? Armou o anzol Pegou o peixe Né Eu acredito que ele Pôs o pé no peixe Não imagino O peixe que era né Pegou o peixe Pôs o pé assim Enfiou a mão na boca do peixe Falou assim ó Volta para a vida lá Obrigado Você já me serviu Hoje eu não quero ser não Né Volta para a vida Foi um peixe que solte lá Né Imagino eu Pegou a moeda Foi lá e pagou a conta A diferença disso Muitas vezes Não está porque Deus não tem uma benção Está porque Eu não acredito Está porque Eu duvido Que Deus pode fazer Quando você coloca Escreve aqui Muitos de nós A primeira vez Que eu Que foi feito Aqui na igreja Eu tenho certeza Que teve pessoas Que falou assim Ah Vou escrever aí Corre o risco Até de alguém Ver o que eu escrevi E depois Se não acontecer Eu vou passar vergonha Irmãos Eu não tenho medo De escrever Eu não tenho medo De escrever Sabe por quê? Porque o Deus Que eu sirvo É poderoso Para tornar realidade Aquilo que eu escrevi Então eu não tenho medo E aí olhando Para a palavra de novo Deus sempre prometeu Alguma coisa Deus libertou Irmãos Pensa comigo Deus falou para Moisés Moisés vai lá Faraó vai libertar O povo lá do Egito Eu vou mandar Dez pragas lá E vai libertar Tá bom senhor Eu vou Moisés Ele sabia Quem era Faraó O poder do homem Ele sabia Quem era Mas Ele foi Mesmo assim Moisés Tinha matado lá Ele tinha assassinado Um egípcio Ele corria o risco De ser preso lá Mas mesmo assim Ele foi Porque quem estava No controle da vida dele Era Deus Então eu e você Não precisamos temer Aquilo que está por vir Porque quem está Na nossa vida É Deus Então não tema Não tenha medo Confie Se Deus falou Que vai É pra ser assim Vai E vai acontecer E ele voltou lá E o interessante disso Que Deus mandou A praga Do Última Praga E era pra matar Todos os primogênitos Mas por causa De um sangue Que estava na porta Aquele que estava Atrás da porta Foi guardado Se o sangue de Jesus Está sobre a tua vida Você também está guardado Pode vir algum mal E a pássua significa Passar por cima O inimigo vai passar por cima Você pode até ver ele Mas ele vai passar por cima Você não será atingido E pra que isso acontecesse Foi escrito antes Foi dito antes Como você está escrevendo Esse papel Também antes Deus falou ali A Moisés Olha vai acontecer Assim e assim assado Como Deus tem falado Pra mim e pra você Olha vigia Ora Pra que não caia em tentação Deus está avisando É o mesmo que eu estou fazendo aqui Deus está fazendo com a palavra dele A única coisa que A palavra de Deus É pra nos alertar Isso aqui é um exercício de fé Aí alguém pode dizer assim Pastor Eu estou escrevendo coisas Nesse papel Que Será que Deus vai fazer? Irmãos Deus falou que através De nossas vidas Nós iríamos fazer milagres Maiores do que ele fez Pra acontecer milagre Maior do que ele fez A gente precisa fazer coisas Que às vezes Não estão a escrito aqui Mas desde que aquilo Que eu peça Também não seja Contra a vontade de Deus Por isso que eu preciso Do discernimento do Senhor A palavra de Deus Nos ensina Que nós devemos Conhecer E prosseguir Em conhecer Quando a gente Conhece alguém A gente precisa Conhecer mais Alguém pra se tornar amigo Antes de ser amigo Passou a ser uma pessoa Conhecer Aí eu vi tal fulano Depois que eu via tal fulano Eu conheci tal fulano E depois de conhecer Essa pessoa pode se tornar Minha colega E depois se tornar amigo Que confide em si Que só de olhar Um pro outro Já sabe O que a pessoa Tá pensando Sabe irmão É Eu ouvi uma mensagem Esses dias Que Josué Ele colocou o povo Em fila Pra rodear a cidade Porque os crentes Conversam com os olhos Né Ele olhava pro olho O crente olha pro outro E faz assim Se conversa Por gesto Então Talvez Josué Colocou um Atrás do outro Justamente Pra que aquilo Que tinha dito Aquilo que foi liberado Com a palavra Aquilo que tava escrito Se cumprisse No sétimo dia Porque o povo Precisava caminhar Sem conversar Com ninguém Sem murmurar E obedecer A palavra de Deus Mas se Começasse A olhar um pro outro Ia tirar a atenção Daquilo que tinha que ser feito E muitas vezes O que acontece com a gente É que a gente Perde a atenção A gente perde o foco Daquilo que é principal Irmãos Eu não sei você Mas Um dia desse Atrás Eu tava fervendo leite Em casa Gente Eu já vi coisa rápida Mais rápido que leite Fervendo Não vi ainda não É uma olhadinha pra lá Já aconteceu Se é isso Não O leite é muito rápido Gente E derrama tudo E suja tudo Aí um dia a Silvana Amor Você viu A hora que o leite Ferveu Eu falei Era dez e cinco Sujou tudo Se a gente tirar Mudar E homem E homem Meu irmão Ele só faz aquilo Assim ó Se mulher Mulher tá lavando roupa Ouvindo rádio Assistindo televisão Cuidando dos filhos Passando pano na casa Fazendo comida Arrumando cozinha Sabe E olhando o leite O homem Olhando pro leite Assim as vezes Né Derrama Nós precisamos ter foco Porque Se nós não focarmos Não tiver uma especialidade Deixa eu só falar uma coisa pra você Os médicos Os médicos Que mais dinheiro Ganham No seu trabalho É aquele que tem Uma especialização Aquele que cuida De todo mundo Vai ter Bom resultado Vai Mas quando você Parta de Passa Sabe Eu não quero falar nome aqui Mas eu conheço um médico Que fez o parte Dos meus filhos Irmãos Ele começou Com uma portinha Eu chamo Osmir Ele chamo Osmar E Ele começou com uma portinha Outro dia eu passei lá Rapaz Ele tem até piscina No fundo Pra ensinar as crianças Mulheres a nadar Sei lá que tem aquilo Mas tem até piscina lá Rapaz O cara tinha uma salinha Agora tem Piscina Então A especialidade Quando nós começamos Prestar atenção Em muitas coisas A gente perde o foco Eu tô na igreja Presto atenção Nas coisas de igreja Eu vou pro mundo Presto atenção Nas coisas do mundo Eu vou pra igreja Coisa da igreja Eu fico nesse Né Eu tenho que focar Eu tô em Deus Eu tô no mundo Tô lá fora da igreja Eu tô focado em Deus Eu vou pra igreja Tô focado em Deus Eu vou pro trabalho Tô focado em Deus Eu vou pra faculdade Tô focado em Deus Eu vou pra escola Tô focado em Deus E focado você vai ter melhor rendimento Jesus não aceitou os pães que o diabo ofereceu porque ele estava focado se nós estivermos focados, tem melhor resultado quando alguém pega para estudar eu vou focar, eu vou estudar quantas horas por dia? 8 horas por dia vou estudar 8 horas por dia mas vai estudar 8 horas, fica no zap fica zapeando televisão pode ficar a vida toda, gente não vai aprender, foco, foco a palavra de Deus não é diferente com Deus é diferente ele disse que vai estar um monte de gente reunida mas ele vai escolher alguns porque são muitos chamados e poucos escolhidos vai estar todo mundo no mesmo ambiente eu quero caminhar para a conclusão aonde fala que Elias orou para não chover foi algo hoje e aconteceu no futuro algo que você está pedindo hoje vai acontecer no futuro a mulher que fechou a porta lá para colocar o azeite nas vasilhas o profeta disse para ela entra na tua casa fecha a porta lá com as suas vasilhas e vai pôr no óleo o óleo vai multiplicar e ela foi deitando o óleo foi virando aquele vidrinho que ela falou que só tinha um pouquinho de óleo a medida ele falou hoje mas quando é que se tornou a realidade? quando ela juntou todas as vasilhas e aquela mulher não foi mais abençoada porque ela não trabalhou mais porque se ela tivesse trabalhado mais ajuntado mais vasilha você acha que Deus ia parar o azeite? não ia parar o azeite só ia parar o azeite quando tivesse tudo cheio então se ela tivesse trabalhado mais ela seria mais abençoada do que foi? sim ou não? sim então nós às vezes nós dizemos ah tá bom já nossa eu tô com um carrinho aí não, não tá bom irmão o nosso Deus é aquele que multiplica o pouco em muito então não existe seja focado nas coisas de Deus sabe profetiza e vai atrás daquilo Jesus ele enfrentou as lutas dele mas ele não desistiu do ministério se Jesus tivesse desistido nós estaríamos perdidos hoje e eu quero concluir dizendo pra você profetize pra 2020 o que você quer que aconteça mas não deixa isso longe dos seus olhos sabe coloque no lugar que você possa ver todos os dias quer ver o lugar que eu aconselho você colocar que você vai ver todos os dias no meio da sua Bíblia na hora que você vai ler a sua Bíblia todo dia você vai encontrar lá o seu pedido então deixe dentro da Bíblia né ou se não você tira uma foto e deixa ela de capa no seu celular eu acho que é mais seguro essa segunda opção eu acho que é mais seguro né colocar ela assim né abriu a senha já pá o propósito pra você não esquecer mas não tire os olhos disso sabe uma mãe quando cuida do filho onde o filho tá um olho pode tá lá mas o outro tá aqui nós devemos andar assim focado no Senhor sabe quando o próprio Jesus né falou pra aquele na festa no primeiro milagre de Canaã Jesus falou pra aqueles homens assim enche essas vasilhas essas talhas de água eles encheram de água transformou a água na hora ali não ele falou pro mestre Sala pra pessoa lá o Métri falou assim pega uma jarra aqui e leva lá a medida que o Métri foi andando a água foi se transformando em vinho a medida que aqueles dez leprosos foram caminhando a sua lepra foram curada eles receberam uma palavra eles receberam uma palavra foi algo liberado como você tá liberando algo foi algo liberado e a medida que eles caminhavam as coisas foi acontecendo a medida que você vai caminhando nesse propósito são olha a segunda de doze sextas-feiras a medida que você vai caminhando aquilo que você pediu vai acontecendo conforme essa palavra mas eu preciso estar aqui eu preciso participar eu não posso ser uva sem semente eu preciso germinar então eu quero sabe fala pra pessoa que você de repente você deve conhecer alguém aí e tá talvez tenha dito eu não vou escrever as coisas no papel lá pastor tá com umas loucuras lá pois é os crente é conhecido como doido eu sou o primeiro da lista aqui então fala pra ela isso que eu acabei de falar pra você fala pra ela que Jesus escreveu Deus escreveu que foi preparar o céu será que a pessoa acredita no céu claro que acredita tá vendo o céu não mas tá escrito vai acontecer nós precisamos acreditar nisso e estimular as outras pessoas também a acreditar outra coisa que aconteceu o povo estava diante do mar frente 20 quilômetros de água atrás dos soldados de um lado deserto do outro montanhas pra onde correr agora Deus falou pra Moisés assim Moisés diga ao povo que marche a medida que o povo foi se organizando pra caminhar o vento foi soprando de lá pra cá e quando eles estavam prontos pra entrar no mar o mar tava aberto eles tiveram que se organizar se eles esperassem o mar abrir pra depois começar a arrumar as coisas eu não sei o que poderia ter acontecido mas Deus diz diga ao povo que marche tava fechado o mar ainda enquanto você vai se ajeitando Deus vai abrindo pra que você possa receber a tua benção e cada sexta as feiras dessa é algo que Deus te prepara pra receber Deus está preparando moradas no céu é algo que vai acontecer ainda mas já tá escrito e pra fechar você sabe onde estavam as pessoas que comiam o maná quando estavam no deserto aí você vai falar assim pastor alô você já falou ele tava no deserto não as pessoas que não faltava maná pra ela estavam debaixo da nuvem de Deus se você estiver debaixo da nuvem de Deus debaixo da mão de Deus das asas de Deus não vai lhe faltar nada é que muitas vezes nós queremos algo de Deus mas não queremos estar debaixo da nuvem de Deus aí vai faltar coisas aí Deus é injusto as pessoas que saíram debaixo da nuvem de Deus morreram pelo deserto só Josué e Caleb que chegou aí Deus foi maldoso com aqueles que morreram no deserto Deus é ruim não eles não quiseram caminhar eles não quiseram fazer a vontade de Deus se perderam morreram no caminho mas aqueles que acreditaram mesmo vendo gigante que ele se sentiu como ali sabe gafanhotos grilos tão pequeno que eles eram diante de gigante mas ele acreditava se Deus falou que aquela terra é nossa pode ter o gigante que for nós vamos vencer porque Deus é com a gente então não importa o que está na tua frente não importa esteja sempre debaixo da nuvem de Deus porque debaixo da nuvem de Deus não vai faltar provisão para você para tua casa para tua família quero te motivar a estar incentivando outras pessoas pastor aquelas pessoas que vão vir agora ai ela ela vai perder as bênçãos de janeiro irmãos você lembra quando Jesus chamou as pessoas para trabalharem ele combinou com o primeiro assim ó nove horas da manhã quer ir trabalhar para mim quanto você paga um denário um denário é o preço de um dia de trabalho eu vou trabalhar foi trabalhar no final do dia quatro horas cinco horas da tarde até seis até seis fechava cinco horas da tarde passou o rapaz ó quer trabalhar aqui quer trabalhar lá ai no final das contas ele começou a pagar ao contrário começou a pagar para aquele último que começou a trabalhar e depois para aquele primeiro que ele começou a trabalhar para o último que começou a trabalhar ele deu um denário para ele e para aquele que começou nove horas da manhã ele deu um um denário pagou a mesma coisa ai alguém ficou bravo ah mas eu trabalhei o dia todo então você não tem eu não combinei um denário com você é tá certo e aquele que chegou mais tarde combinou um denário com ele pagou um denário sabe o que eu quero falar para você irmãos se a gente faltar se a gente faltar tem uma coisa que Deus não tolera é desculpa a grande maioria das desculpas 99,999999 não é desculpa é mentira Deus não tolera desculpa e você pode olhar na palavra as pessoas falam senhor eu não consigo senhor me ajude Deus vai lá Davi foi lá e pecou Davi foi lá e errou falou senhor eu quero sabe peça tua mão sobre mim mas não saia da minha vida ele confessou o pecado e as coisas mudaram ele não foi com desculpa ah também né meu oh Deus o senhor tem que me entender Betseba é um avião não rapaz não deu para aguentar a carne é fraca não ele falou não foi eu o fraco foi eu o mole foi eu o cabeça de bagre foi eu ele assumiu a culpa ele não foi lá dar desculpa para Deus e a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de desculpa porque Deus conhece todas as coisas e eu quero concluir com você dizendo não saia debaixo da nuvem de Deus porque debaixo da nuvem você não terá falta alguma em nome de Jesus amém Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe